Música Olá a todos, quem fala é o Gustavo, e iremos apresentar para vocês um jogo muito divertido e gostoso de se jogar. Fala galera, aqui quem fala é o Bruno, e hoje iremos mostrar a vocês Street Razer, um jogo muito parecido com Mario Kart, só que para Mega Drive. Música O player 1 sou eu, o player 2, o Bruno, e jogamos o campeonato em dupla. Na tela de seleção de personagens, pode-se escolher o nosso corredor. Música Os controles são, B para acelerar, A para bater, e C para acelerar ou bater, dependendo do movimento do jogo. Com direcional para baixo, cifre, e com os laterais, controlamos a direção do carro, e com os botões X, Y e Z, ativando os poderes especiais. Música 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 O jogo possui itens na pista. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.